Bom, meu nome é Francine Belcásio, eu tenho 25 anos e eu já faço live há 3 anos de ser a The Next Streamer. Peraí, o meu inglês é péssimo. Um segundo. The Next Streamers. Tem melhor né? Não, não quero mais ouvir, ele joga a bala, não chega a isso. Valeu, Kaká, passou, passou pra próxima. Fala, rapaziada do SBT Gamer, eu sou um coxeto. Ué, não, que isso, filho. Música do Metrô Rio. Eu não vou ficar de muita enrolação não, são 2 minutos de um conteúdo premium que vocês querem, é isso que vocês terão. Não. Gostei, gostei muito. Criatividade lá ó, lá em cima. O que eu disse você é Smurfette? Smurfette? Tá doido Smurfette? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse alienígena que vocês acabaram de ver aí no vídeo de introdução. Oi Joe, eu mesma. Gostei muito do vídeo, a única coisa que eu senti falta foi da legenda no vídeo. Olá pessoal do SBT Games e oi, eu vim avisar que The Next Streamer de vocês tem 2 polegares e está aqui. Eu sou o Bruno Neves, mas pode me chamar de Bruce No. É Bruno. E agora, vá, vá, vocês querem saber qual é a minha conexão com o SBT? Ô louco, ele inventa muito bem o Silvio, velho. Parabéns, Bruno. Tem a comunicação super desenvolvida, eu acho que tá muito no caminho certo. Salve difíceis e toda a galera do SBT Games que em parceria com a Oi está oportunizando o concurso The Next Streamer. Afinal de contas, assim como o SBT, o BND tem humor, tem informação. O concert de mamãe e mulheres abaixo de 40 anos vem crescendo. Eu acho que a conversa sobre o espectro autismo, ele deveria ser mais abordada. Foi ver os X-Men que me ensinaram sobre preconceito. Olha, ele entrevistou uma galera da hora, velho. Ele abordou alguns temas ali que eu acho essenciais pra comunidade. Pessoal, quando o Jefferson me disse que ia ter essa oportunidade de participar do SBT... Meu Deus! Foi! Em 2019, veio a ideia de fazermos lives. O intuito de mostrar para os pais que é possível ter uma relação harmoniosa entre pais, filhos e jovens. Então, o meu nome é Nene. Mas olha que legal, velho. Maquiagem absurda, ficou muito massa. Show do milhão, cara. E hoje eu vim aqui com você que tá assistindo esse vídeo pra fazer um joguinho bem rápido. Você pode... Falar bem pra caramba, hein? Falar muito bem. Alternativa A. Comentar. Opção B. Comentar a opção A. E compartilhar com seus amigos. Ou opção C. Tudo, mais um pouco, mais de uma vez. Qual das seguintes opções está correta? Eu já sei até o vídeo que eu vou fazer de quando eu for contratado. Eu já tenho na minha mente, cara. Eu nos estúdios do SBT, pulando naquele sorvete gigante. Achei genial o vídeo, sério. É muito bacana. Viu que ela se comunica. Oi, pessoal do SBT. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Etílico. Etílico? Mas na live, você me encontra como Bruno Elítico. Eu comecei a streamar de brincadeira, jogando GTRP, porque os amigos achavam engraçado uma personagem que eu fazia na época. Bruno Elítico Etílico? Faltou ele ressaltar a conexão com o SBT, né? Meu nome é Rogério, eu tenho 58 anos, morro no Rio de Janeiro. Já gostei que ele tem o quê? Ele já tem todo a logo, né? Todo o design já dele, já tudo bonitinho. Oiêê. Meu Deus do céu! Ele se vestiu com aquele coisinha do Bob Esponja, mano. Eu já amei ele. Pronto, já tem meu voto. Você já me conhece? Nunca me ririnho. Deixa eu me apresentar. Oxi, se eu já te conheço, por que você vai se apresentar? Mas como eu não te conheço, vambora, Evaristo. Eu sou LG, eu tenho 25 anos, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. E faço lives exclusivamente há um ano. Vizinho do Leinat. Pra começar, meu nome é Vitória, eu moro em São Paulo, eu tenho 23 anos e eu sou formada em produção audiovisual. Há um pouco mais de um ano atrás, eu decidi seguir meu sonho de virar streamer. Eu amo interagir com o chat. Eu amo fingir que eu sou pró-player de Valorant. Eu finjo bem também. Ah, e é legal também, mostrou um pouquinho da live também. Cria conteúdo além do streaming, isso é importantíssimo, viu, guys? Oi, SBT! Tudo bom? SBT Games, né? Tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Sabe aquela criança que sempre quis ligar pro Bom Dia e Companhia, orando pra conseguir um Playstation 2, e no máximo ia conseguir aquela coisa de... Prazer, não é bom, Betinho? Eu vi o Woody crescer cantando o funk do Playstation 2, né, meu amiguinho? Pô, a gente assistia desde Ursinho Poo, Cavalo de Fogo, Jack Chan perto do almoço, e depois embarcava ali no meio da tarde num chapulinho esbarra-chaves, às vezes até pra tirar uma sonequinha, tá ligado? Depois da janta ali, ou perto do jantar, a gente vinha de TV Crush, tá tirando? Pô, meu parceiro, ô tempinho bom que não volta mais. TV Crush eu não peguei, não. Fala, galera da SBT! Seja bem-vindo ao boteco! Olha só, o senhor diz eu... É isso, então! Cachorro e o caramelo ali! Pra quem não me conhece, eu sou o Alan, ou o Ash Shonen. Oi, Alan! Comecei a fazer lives dia 13 de fevereiro de 2019 na Twitch, para ajudar a cuidar dos meus pais. E também faço lives hoje na Twitch, pra poder mudar e transformar a vida das pessoas através do amor. Vou propor algumas coisas. Primeiro, pela quantidade de luzes que vai ter aqui nesse vídeo. Mas, essa sou eu. Eu sou a luz pra vocês. O trocadilho que eu peguei lá na geladeira da minha avó, gata. Eu sou o E.M.H. Caldas. Eu estou de olho nessa parceirinha de vocês, hein? Estou bem de olho na SBT faz um tempo, hein? Estou de olho em vocês. Estou sempre acompanhando aí as suas notícias ali no Instagram, aqueles postos lá. Eles fazem no... Estou de olho, hein? Fofo. Achei fofo, segue. Achei muito fofo. Queria agradecer a SBT. Oi. Por dar essa oportunidade pro pessoal pequeno, o pessoal novo, que tá querendo entrar nesse mundo. E eu quero muito ser esse The Next Streamer. Mudar o meu jogo, mudar a minha vida. E quem sabe um dia ser um grande streamer aí. É isso aí, doutor. E com a SBT ajudando, vai ficar incrível. Imagina fazer uma gameplay de chavinho. Sei lá. O meu foco sempre foi um jogo de horror. Ih, pô, eu sou uma pessoa... Eu não jogo jogo de horror, velho. Eu não consigo, velho. Eu não consigo, velho. Eu não consigo, eu não consigo. Ó o moleque infartando. É, pô, olha isso, velho. É por isso que eu não jogo, velho. Foi ainda no ano passado. Ah, joga LOL. Pô, todo mundo joga LOL, cara. E aí? E minha história como streamer começa com a amizade que eu fiz conhecendo um streamer. Ele me ajudou de várias formas e eu me inspiro bastante no trabalho dele. Essa amizade eventualmente levou com que ele e outros amigos me presenteassem com o computador. Vocês devem imaginar a felicidade que eu fiquei. E com isso eu acabei iniciando minhas lives também. Cara, já eu curti a questão do ser nordestino. Ele falar um pouco de como começou, né? A dar amizade ali, de ser presenteado e tudo mais. Falou da conexão. Só tem uma vaga agora em família. Eram duas, agora é só uma. Já contrato lá o caos. Cara, é nordestino. Olá, amores. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso... Gostei do bem-vindos. É sobre isso, inclusão. Eu já acompanho o canal do SBT Games na Twitch já há um bom tempo. Acompanho os streamers de lá. Até conheço alguns e sempre tive vontade de estar lá no meio. E para quem não conhece o nosso canal, nós produzimos conteúdos de variedades. A gente já está há quatro anos nesse meio. Com uma especialização maior em jogos administrativos, táticos e de sobrevivência. Gente, ela é a mãe de dois meninos, quatro gatos e três cachorros. Eu já digo esse cachorro que eu não conseguiria, porque, tipo, parabéns. Verdade. Tchau. 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 Tchau.